Caramba! Como vocês puderam ver, o canal recentemente chegou a incrível marca de 30 mil inscritos há mais ou menos 2 meses depois de eu ter completado 20 mil. E isso pra mim é bastante inesperado, porque eu não pensei em chegar nessa marca tão rápido. E pra quem é novo no canal e não sabe disso, a cada 10 mil inscritos eu faço um especial respondendo perguntas. Assim eu acredito que vocês conhecem mais um pouco sobre essa pessoa que usa o pseudônimo de otiseira. E ao contrário dos vídeos anteriores que eu respondi perguntas mais sérias e de boa, nesse aqui vai ser um pouco diferente. Eu pedi pra vocês mandarem perguntas desconfortáveis pra responder nesse vídeo aqui. Só que mesmo eu dizendo isso, teve gente que preferiu fazer perguntas mais leves, então vai ter um pouco dos dois nesse vídeo. Porém, eu não vou responder nenhuma que eu já respondi nos especiais anteriores, porque eu acredito que não chegou tanta gente nova assim pra repetir alguma pergunta que eu já fiz. Caso você tenha interesse em ver perguntas como por que o nome do canal, por que eu uso a Tânia como perfil, ou quem foram minhas inspirações no começo do canal, é só clicar nesse vídeo que tá aí na tela. Mas antes de prosseguirmos, eu vejo que só 18% das pessoas que assistem os vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então confere aí e se inscreva no canal, porque eu prometo que você não vai se arrepender. Mas enfim, bora pro que interesse. Eu separei 12 perguntas de mais de 300, então caso você não apareça aqui, fica pra uma próxima. E vamos começar com a pergunta mais clichê de todas. Vai estar escrito, sou gay na thumb? E não, nunca vai ter perguntas assim em alguma thumb de algum vídeo meu. Eu acho isso muito gringe e sem noção pra caralho. Inclusive, essa modinha só rola entre os canais de opinião. As pessoas vivem confundindo meu canal com canal de opinião. Se eu faço isso, eu só vou dar mais motivos ainda, então eu nunca vou fazer isso. Esse tipo de bait eu tô fora, igual aqueles exposos de fake dizendo que é ironia, guys. O que te leva a usar uma foto de uma garota de anime no perfil mesmo sendo homem? Então, apesar de eu ter respondido do porquê eu uso a Tanya, eu nunca respondi do porquê eu uso uma garota. Eu poderia muito bem ter pego um personagem masculino que tem o mesmo significado que a Tanya tem pra mim. Mas o lance é que eu acho muito mais interessante usar um avatar feminino. Não tem um porquê, é só gosto pessoal mesmo. Eu só acho interessante olhar pra figura feminina que me atrai mais do que olhar pro personagem masculino. Inclusive, em jogos, eu também só jogo com personagens femininos. Você é virgem? E não, eu sou sargitário. Eu nasci no dia 22 de novembro. Que foi? Você não foi muito claro com essa sua pergunta. Sabes desenhar, caro otiseira? E sim, eu sei desenhar. Inclusive, não quero ipar vocês, mas quando o canal tiver um pouco maior, eu vou criar um website pra divulgar meu próprio mangá autoral. Esse projeto eu tenho ele em mente desde quando eu tava no ensino médio. Então, no futuro, eu quero tirar esse projeto que tá engavetado e finalmente pôr ele em prática. Esse aqui é engraçado. Vidros ou Hub? Então, quando eu entro nesse tipo de site pra fazer pesquisa, eu só uso o Vidros. Então, eu vou escolher o Vidros só porque eu só uso ele mesmo. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o Hub, então eu vou escolher o Vidros só por isso mesmo. Alguém que você conhece já encontrou seu canal ou que você vê anime? Todo mundo que me conhece, basicamente, sabe que eu tenho um canal e isso nunca foi um segredo, sabe? No início, eu tinha vergonha de dizer, mas depois eu taquei o foda-se pra isso. Porque eu não acho que eu deveria ter vergonha de algo que eu gosto de fazer. Eu sempre amei editar vídeos, editar imagens no Photoshop. Então, sinceramente, eu larguei disso e parei de ter vergonha e falei pra todo mundo que eu tinha um canal. E sobre ver animes, isso também não é nenhum crime, então não tem por que eu fazer isso escondido. Qual é o seu hentai favorito? Pra ser sincero, eu não gosto de hentai porque eu prefiro animes que tenham história. Mas também não gosto de animes e mangás que os personagens principais só ficam naquela frescura de corado na frente do outro e nunca acontece nada. E às vezes, talvez rola um beijo no final da obra. Pra mim, isso é muito ridículo. Eu parei de ler mangá e anime assim há muito tempo. Um exemplo de mangá e anime que não é hentai, é um mangá normal, mas tem de tudo, é Domestic Nakanojo. Os protagonistas se pegam mesmo e foda-se, porque na vida real é assim que funciona mesmo. A única coisa que você não sabe é se eles vão ficar juntos ou não no final da obra. Mas pelo menos não tem aquela frescura de clichê dos animes, onde um fica corado na frente do outro e nunca acontece nada. Então é por isso que eu não gosto de hentais, mas também não gosto de animes que tem muita frescura. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, um meio termo entre eles. Eu gosto de mangá normal, mas que tenha um conteúdo adulto de vez em quando. Coisa que não é assim que o hentai funciona, e sem contar que eles abordam temas que eu basicamente odeio. Você gosta de algo que ninguém gosta e é julgado por isso? Se sim, o quê? Bom, pra quem viu meus especiais antigos, sabe que meu anime preferido é Naruto. Isso porque o Naruto fez parte da minha adolescência. Além dele ter causado muitas emoções em mim, eu chorei em quase todas as partes que foram marcantes no anime. E consequentemente eu comecei a ver Boruto porque em teoria ele é a continuação de Naruto. E todo mundo sabe que Boruto é bem mais infantilizado comparado ao Naruto clássico, por exemplo. Então basicamente se eu sou criticado por alguma coisa é por gostar de Boruto, mas eu caguei pra isso. Porque no fim do dia quem tem que se importar com o que eu gosto é só eu mesmo, mano, e não os outros. Eu assisto Boruto todo domingo e é isso aí. Como foi reprovar na prova de matemática na segunda-feira às 8 horas da manhã? E aqui vai uma resposta que eu acredito que vocês não esperavam. Eu nunca reprovei em matemática porque eu amo fazer cálculos. Só que eu prefiro muito mais física do que matemática. Na verdade a matéria que eu mais odeio é história. E essa sim eu já cheguei até a zerar numa prova no ensino médio. Você gosta da Mary Jane? E não, eu nunca gostei desse personagem do universo do Homem-Aranha. Eu prefiro muito mais a Gwen Stacy. Qual o seu tipo de mulher? Essa aí eu até poderia responder, mas eu vou deixar o Itadori responder por mim. Seria uma mulher alta com uma bunda grande. Tipo a Jennifer Lawrence. Você já saiu com alguma mina e na hora do show a espada não subiu? Não, eu nunca tive esse problema. E ainda bem, porque caso uma coisa assim acontecesse, eu ficaria bem envergonhado de olhar na cara da mina depois. O Pikachu fez um textão, mas em resumo ele perguntou o que me motivou a não desistir do canal mesmo na época que ele não pegava tanta view. E mesmo com a crise que meu canal enfrentou, eu nunca desanimei e nem desisti. Então, mano, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso futuramente, que é sobre falando as mentiras que canais que te ensinam a crescer contam. E nesse vídeo eu quero falar a minha experiência pessoal, ou até como meu canal começou a crescer e dar certo. Aguardem que lá vou explicar um pouco melhor, inclusive, responder essa sua pergunta. Enfim, essas foram as perguntas que mandaram. Respondi quase todas de maneira séria e obrigado a todos que mandaram. Não deu pra responder todas, mas vocês sabem o porquê, né? Senão o vídeo ficaria com uma hora de duração. Enfim, obrigado a todos que assistiram até aqui, claro, pelos 30 mil inscritos e... até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!